Boa tarde, estamos de volta com o Vale Urgente nesta quarta-feira, 27 de julho de 2016. Tá aprendendo direitinho, hein, Vinícius? Só agora acho que eu vou voltar a fabricar a fralda de lona de caminhão e com aquela manta asfáltica. Porque, não sei se aprende certinho, até esses detalhes tá aprendendo. Positivo, Tony. Ah, brincadeira, né, careca? Dizem que é dos carecas que elas gostam mais, acho que não sei não, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui pra o James. James é da comunicação policial, amigo da gente e é jipeiro também, pra todos os jipeiros que assistem a gente nesse momento. Feriadão, deve estar todo mundo assistindo, né, James? Ninguém tá trabalhando. Eu estou, né? Eu acho que você também deve estar. Então, um abraço aí a você, a Mari e a todos aí que acompanham o nosso programa. Obrigado, viu? Qualquer dia eu vou aí na sua casa brincar com os cachorrinhos e vamos ver se põe esse JPX pra andar. Vou comprar um também. Não, JPX, isso. Sei lá, qualquer um, troço com roda pra gente andar no mato. Uma madeireira pegou fogo em Taubaté. Carro de luxo é roubado em São José dos Campos. Ó, peraí. Carro de luxo, bicicleta, DKV se tivesse, carro antigo. Eles roubam qualquer coisa. Agora com essa crise aí, não estão escolhendo carro de luxo não. Então não é notícia. Carro de luxo é roubado em São José dos Campos. Eu falei esses dias que roubaram um uno. É, luxo ou sem luxo, eles roubam mesmo. Em São Sebastião, o que que acontece? A cidade pede doações de sangue pra abastecer o hemonúcleo da região. Uma madeireira pegou fogo na noite de ontem e foi no bairro Estorio, município de Taubaté. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das seis e meia da tarde e atingiu três galpões do estabelecimento. E só foi controlado às onze horas da noite. O incêndio começou às três horas da madrugada e levou cerca de uma hora pra ser contido. Segundo informações dos homens do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um matagal e se espalharam rapidamente, ventando, né? O estoque e o maquinário da própria empresa foram destruídos. As chamas destruíram, inclusive, o maquinário. Mas ninguém ficou ferido, que é a notícia boa, né? Não tem pessoas feridas, é boa notícia. Carro de luxo é roubado em São José dos Campos. Oh, que notícia! A Polícia Civil investiga o furto de carro de luxo de uma oficina em São José dos Campos. Se fosse o meu Uno que tivesse sido roubado... Bom, não posso falar isso porque quando roubaram o meu carro, a polícia inteira de São José dos Campos deu o maior apoio. Inclusive, o Alexandre, o Casca, patrão do Djalma, deu a maior força. Esse cara, no domingo, saiu da casa dele, fez um esforço tremendo e recuperamos o carro. Então, eu não posso reclamar, não. E meu carro não é de luxo, né? Porque a gente trabalha. O dono do estabelecimento acusou um funcionário recém-contratado pela loja, olha aí, ó, de ter invadido o local durante a madrugada. Isso foi no último fim de semana. E cometer o crime. O veículo é uma Land Rover branca e pertencia a uma loja. E o carro custava, ou custa, né, cerca de 140 reais. Esse aí que é o carro? 140 mil reais. Esse aí que é o carro? 140 mil reais. Olha lá. Isso que eu falo. Você vai contratar o cara, você não sabe quem que você está pondendo na sua casa, né? Saiu abaixado lá para as câmeras não pegar. Entrou dentro da Land Rover e roubou a Land Rover. Furtou, né? Passou bem abaixadinho para o alarme não pegar. Fechou o portão. Já sabe que é você, Mané. Vai sentar na graxa. Porque a equipe de VECAR vai encontrar você. O boletim de ocorrência foi registrado no primeiro DP de São José dos Campos. O delegado responsável pelo caso, o Pereira de Castro, que é o titular daquela unidade, começa a investigar o caso. O crime está sendo analisado. As imagens estão sendo analisadas, né? E identificar esse indivíduo aí é uma questão de tempo. Localizar ele também é uma questão de tempo. E o primo do Alexandre, o primo do Casca, trabalha lá. E trabalha o japonês também, viu? Acho que tem dois japonês que trabalham lá. Um é o Sogabe, o outro, eu não sei, é novo no pedaço. Mas parece ser gente boa. Perguntei dele e falaram, é gente boa pra caramba. Está lá no primeiro distrito. O Sogabe, que é um caboclo bom pra caramba. O pai dele foi meu professor de Judô. E o primo do Casca também trabalha lá. Então, você que roubou a Land Rover, vem mais perto aqui. Você está no Saúl, que eles vão pegar você. E eu vou mostrar sua cara aqui. Em São José dos Campos, um buraco no meio da rua do Pico Cristal, no Altos de Santana, vem atrapalhando a vida dos moradores da zona norte da cidade. Ué, mas aqui no centro da cidade está uma maravilha. Será que aí arruma o centro e lá e abandona a periferia? Segundo relatos de pessoas que passam por esse local, o trânsito fica travado devido à erosão. Olha aí. A solução que a prefeitura encontrou foi colocar cavaletes pra bloquear as duas extremidades. Bom, tá bom, né? Aqui faz quiosque, os cambau A4, asfalto, calçadas... Não é pra falar que a imagem é do caverna? Não é pra falar que a imagem é do caverna? Que foi ele que fez? Tá bom, vou achar que eu não vou falar, não. Que já dura uma semana esse buraco. A nossa produção fez contato direto com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Municipais. Mas, infelizmente, não fomos atendidos até agora. Ô, caverna, imagem desse buraco... Imagens deste buraco, uma sonora aí daquele que gosta de aparecer e mostrar o peito. Uma sonora dele igual do Grand Canyon. Vamos mostrar todos os dias pra ver quem é que vai arrumar esse buraco e quanto tempo. Vai esperar abrir uma cratera igual o Grand Canyon? Vamos avisar antes, né? Pra não chegar a esse ponto, não é verdade? Porque no centro da cidade não precisa avisar. No centro da cidade tá ficando bonito pra caramba. O pessoal não tá gostando porque não consegue andar, né? Eu saio e vou pela fundo do vale. Se eu tenho que ir na cidade, eu vou a pé. Não dá pra andar de carro? A travessia de balsa em São Sebastião, Ilha Bela, chegou a mais de três horas de espera. Isso foi na noite desta terça-feira. Segundo a Dersa, que é a concessionária que administra a travessia, o motivo da paralisação foi por causa de duas embarcações que estavam em manutenção, sendo que três ainda operavam normalmente. O resultado foi de três horas e vinte minutos de espera em Ilha Bela e de três horas e quinze minutos em São Sebastião. Nesse momento, a balsa continua paralisada. Ou as balsas, né? Continuam paralisadas. Por isso que eu falo, pessoal, já me ofereceram... Ô, Tony, você não quer morar em Ilha Bela, oferecer um terreno, um caso em Ilha Bela? Eu não quero porque é o seguinte, se o cara tem que fazer uma cirurgia de emergência e dar esse pepino aí, morre o cara. Ou você tem que ter dinheiro pro helicóptero levar você pro outro lado. Chama o intervalo que eu volto já.